Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Acaba de chegar um comunicado urgente. O Brasil tem uma grande perda. Infelizmente morreu aos 64 anos de idade. A jornalista Thais Bezerra. De acordo com informações, ela estava internada há dois dias em um hospital particular de Aracaju. A morte foi confirmada por familiares à imprensa. Thais batalhava há nove anos contra um câncer de pulmão. O local do velório não foi informado para a imprensa. Nós do canal lamentamos profundamente o falecimento da jornalista Thais Bezerra. Uma boa notícia acaba de chegar. Anderson Leonardo, que foi internado às pressas na semana passada. O cantor do molejo apresenta melhora. Segundo o que o hospital informou para a imprensa. O artista está internado no Rio de Janeiro para tratar um câncer. O boletim médico diz que ele está consciente, respira sem a ajuda de aparelhos e se alimenta por via oral. Ouça a nota dada para a imprensa. O hospital Unimed Rio informa que Anderson de Oliveira segue um tratamento de quadro infeccioso com antibióticos venosos, apresentando melhora clínica e laboratorial. O paciente está acordado, respirando em ar ambiente e alimentando-se por via oral. Informou o documento divulgado para a imprensa. Nós do canal desejamos melhoras para o cantor Anderson Leonardo. Mais informações sobre o estado de saúde dele a qualquer momento no canal.